Existe uma velocidade certa para cada momento. Às vezes, só queres relaxar. Outras vezes, andar devagar. Normalmente, só queres chegar. E, de vez em quando, queres ser o primeiro. Mas há dias que estás com pressa. Mas o que verdadeiramente importa é ter sempre o controle. Agora, tu tens o poder de controlar o speed da tua net. Ajusta a velocidade de acordo com os conteúdos que queres ver e poupa os teus megas. Basta digitares asterisco 162 Cardinal. Escolher a opção que mais se ajusta a ti. O futuro é tudo bom. Vamos?